Bom, acho que está no ar. E aí, pessoal, tudo bem? Chegando aqui 8 horas. Tem que tirar o som, viu? Aí, ó, galera chegando aí, galera chegando. Legal, legal, deixa eu ir cumprimentando o pessoal, o Nicolas, Ivanilzi, Ivanilzi, Ivanilzi está atrasado, Jeff, Leonardo, opa, Márcia, Lucas, Aloysio, Altair, Leonardo, legal, boa noite, boa noite a todos, galera que está chegando. Hoje está eu e o Samuel aqui também para ajudar. Fala alguma coisa aí, Samuel. E aí, pessoal, boa noite a todos. Não sei se vai dar para ouvir bem, né, porque o microfone está longe. Cadê? Galera, fala aí se o som está bom, se está legal. O som, a imagem, está tudo legal. A gente vai, daqui a pouco, começar a desenhar. Mas, aí, eu já tenho 168 pessoas. Alan, Márcia, Wilkner, Renata, Alan, Gabriel, Jeff, Luiz, vai subindo rapidinho os nomes aqui. Então, daqui a pouco a gente vai começar a desenhar. Mas, antes de desenhar, aquela imagem da semana passada, né, que a gente havia, que eu parei, né, essa aqui, ó. Daqui a pouco eu vou continuar. Deixa eu até arrumar aqui. Arrumar aqui um pouquinho. Aí, daqui a pouco eu vou continuar esse desenho. Mas, por enquanto, eu quero falar a respeito de uma postagem que eu fiz hoje à tarde no Instagram e no Facebook. E repercutiu bastante aí. Galera, tudo falando a respeito do dom, a respeito da capacidade de desenvolver um aprendizado. Enfim. E o que acontece? Eu, assim como tanta gente tem a sua opinião, eu também tenho a minha opinião. E não só a minha, mas baseado em muita coisa que eu já li, pensei e conversando com outros artistas também, ao longo dos anos dando aula. E com isso a gente vai desmistificando alguns assuntos, né, e quebrando alguns paradigmas a respeito desse assunto que envolve o lance de dom e a capacidade de desenvolver um aprendizado, seja ele de qualquer natureza. A galera aí está falando ansioso para ver, começar o desenho. Já, já eu vou começar a desenhar. Mas eu acho que não é só o desenhar que é importante a gente compreender. Tem algumas coisas também que envolvem o universo do desenho, que não é só o técnico, não é só o prático de você ver a coisa acontecendo. Mas também é acerca de muitas coisas que a gente compreende, que muda a nossa maneira de pensar, consequentemente a nossa forma de entender e, consequentemente, a nossa forma de trabalhar, né, de praticar, de agir, para que a gente consiga alcançar alguns resultados. No Instagram, eu abri algumas, eu estava lendo alguns comentários, eu estava lendo alguns comentários e teve alguns que eu salvei porque eu achei interessante, né, e tem um aqui que ele diz assim, ó, Ah, com certeza existem aqueles que nascem com dom, os gênios, mas não, mas são extremamente raros. Tem aqueles que possuem mais facilidade, sim, mas sem esforço não são nada. E tem aqueles normais, que estudaram e se esforçam para aprender e evoluir. Acredito que dos milhares de artistas que existem, 90% são desse último grupo, né, os que se esforçam para evoluir. Mas, muitas das vezes, são colocados como se fossem do primeiro, como se eles tivessem recebido o dom. O que é uma falta de respeito, ao meu ver, porque achar que a pessoa tem dom, entre aspas, simplesmente, retira todas as dificuldades superadas, o aprendizado e o esforço, e coloca como se fosse algo mais fácil, porque, afinal, a pessoa nasceu com um dom. Outro diz assim, A minha opinião é a seguinte, sem desmerecer aqueles que adquiriram essa habitidão. Sem dúvida alguma, a pessoa pode adquirir essa habilidade, mas quando se tem o dom, desde criança, você desenha em qualquer lugar, sem precisar se guiar por técnicas. Uma coisa que o curso não dá é a habilidade de você criar um desenho sem olhar para nada. Então, isso eu chamo de dom. E isso é nato. A galera, a galera pode ir colocando os comentários aí, que o Samuel, ele está aqui para filtrar os comentários mais relevantes, né, ele vai, ele está lendo aí os comentários, e conforme ele vê algum que é legal para a gente comentar baseado nesse assunto, a gente vai, a gente vai falar. E, então, aproveitem para deixar comentários que tornem o assunto mais interessante, entende? Não, ah, eu acredito que é dom. Ah, eu acredito que é aprendizado. Só isso. Então, é, deixa o comentário aí, o Samuel também vai falando a respeito disso. Outro diz assim, existe aquelas pessoas que têm uma facilidade maior para aprender, mas outros podem sim aprender também. Qualquer um pode aprender a desenhar. Basta interesse e praticar muito. É como escrever. Ninguém nasceu sabendo escrever. veja bem, esse, esse comentário por último aí, você tem algo a dizer aí, Samuel? não, não. Esse, esse último aí que diz como aprender a escrever, inclusive eu uso esse exemplo para muita gente que eu converso, né, a pessoa fala, será que qualquer um pode, pode conseguir, né, qualquer um consegue fazer? E eu afirmo que sim. O engraçado é que, antes de eu começar a dar aulas, eu não acreditava nisso. Eu desenhava através de muito esforço, através de dedicação, depois que eu vi o desenho realista, que eu comecei a me aprofundar no assunto, eu fui tendo certa facilidade, facilidade em modo de dizer, eu fui alcançando resultados. Alguns demoravam para aparecer, outros eu conseguia desenvolver de uma forma mais fácil, por exemplo, cabelo era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de desenhar, de fazer com que aquilo fosse realista, fosse natural, e, então, eu me esforçava mais em alguns assuntos que eu achava que eu tinha mais dificuldade. Outros assuntos, eu conseguia desenvolver com mais facilidade, então, fluía de uma forma mais natural. Então, eu acreditava que essa facilidade de desenvolver aquilo que eu estava tentando aprender era um chamado dom, né, porque dom é uma dádiva, é algo que, dádiva é um presente, é algo que você recebe sem esforço algum, você recebe sem fazer por onde, você nasce com aquilo. Então, eu acreditava muito nisso, porque desde pequeno, todo mundo falava, que via o desenho, falava, ah, isso aí é um dom de Deus, foi Deus que te deu esse dom, e tal, então, você acaba crendo naquilo como algo místico, como algo assim, que veio do alto, caiu sobre você, e você tem, e mais uma meia dúzia tem, e não adianta outro querer ter, que ele não vai conseguir ter. Só que depois, tanto é que isso fazia com que eu tivesse uma crença que não dava para ensinar, isso me limitava, quando dizia respeito às aulas, as pessoas me procuravam, falavam assim, qual que a pessoa consegue aprender isso? Eu falava, olha, não sei, eu acredito que sim, e tal, mas eu tinha dúvida, eu não sabia, porque eu não tinha outros exemplos, a não ser eu, e as pessoas que eu conhecia, que desenhavam, todos eles que eu perguntava, desenhavam desde pequeno, não teve um momento assim, que depois de adulto, ele começou a gostar de desenhar, e começou a desenhar, não aconteceu isso. Então, eu acreditava que realmente era um dom. Só que depois que eu comecei a dar aulas, eu comecei a perceber que existiam, aqueles que aprendiam com mais facilidade, outros que tinham mais dificuldade de aprender, e dentro desse grupo, dos que tinham mais dificuldade, existia mais dois subgrupos, os que tinham dificuldade, e também desistiam com facilidade, e os que tinham dificuldade, mas insistiam para conseguir alcançar algum resultado. Esses que tinham dificuldade, e insistiam para alcançar algum resultado, com o passar do tempo, eles começavam a desenvolver, eles começavam a alcançar resultados, e isso servia de motivação, para que eles avançassem ainda mais, naquilo que estavam fazendo. E muitas vezes aconteceu, desses que não tinham tanta habilidade, mas tinham muito esforço, com o passar do tempo, começavam até a superar aqueles que tinham uma chamada facilidade, que essa facilidade seria aquilo que eu, na época, chamava de dom. Então, eu vejo que o dom se tornou uma coisa que ganhou um significado muito místico, quando fala que tem o dom, dá a impressão que essa palavra exclui todo o significado de esforço, todo o significado de trabalho, ou seja, a pessoa nasceu com aquilo, e ela vai desenvolver aquilo. Sim, existem a pessoa, existe a pessoa que tem mais facilidade, existe a pessoa que já tem uma percepção mais aguçada. aliás, toda criança, se for estimulada, desde cedo, a desenhar, ela vai desenhar. A diferença é que, quando ela vai chegando em uma certa altura, que ela começa a ter um senso crítico mais exigente, ela vai abandonando o desenho, ela vai deixando de lado o desenho, em favor de outras atividades que, talvez, para ela, seja mais interessante. Enquanto outras, sente o prazer naquilo de continuar fazendo, mesmo vendo que não está perfeito, que era o meu caso. Eu sabia que não estava perfeito, mas eu tinha vontade de continuar. Vamos ver aí algum comentário para a gente estar comentando. Alguma coisa aí? Anderson Palmeira, Dom é, por exemplo, como andar, falar e ouvir, vem de nascença. O resto se aprende. Só se falam em Dom quando se trata de arte. Nunca falam quando o cara é metrônico ou eletricista. Dom é vibração. Exatamente, exatamente. É isso aí mesmo, Anderson. É isso aí mesmo. É dessa forma também que eu penso, que dádiva, o Dom, ou a capacidade de realização, nós somos dotados de inúmeras capacidades de realizar coisas e feitos maravilhosos. Só que tudo é aprendido com muito esforço. Tudo é desenvolvido com muito esforço. Então, eu levantei essa questão porque muita gente me pergunta para fazer o curso, para entrar num curso de desenho, precisa já saber desenhar? Precisa ter algum dom para saber desenhar? e hoje eu vi nos comentários que eu postei no Facebook e aqui no Instagram, muita gente já dizia categoricamente, é Dom. Isso é Dom. Isso já nasce com a pessoa. A pessoa nasce para aquilo. Teve um até que disse assim, olha, eu acredito que umas coisas é Dom e outras você desenvolve. Por exemplo, eu conheço um cara que desenha muito bem e que gostaria de tatuar e a hora que ele tentou tatuar, ele não foi bem e ele desistiu. Ou seja, ele tem o dom para desenhar e ele não tem o dom para tatuar. E eu discordo. Eu discordo porque é comum a gente ver isso, que existem pessoas que desenham e falam assim, poxa, eu gostaria de ser tatuador, porque tatuador é uma profissão, né? Às vezes, ganhar a vida somente com desenho é muito complicado. Então, a tatuagem é um meio hoje, né? Que a galera que curte desenhar de repente pode estar encontrando no caminho da tatuagem uma profissão, né? E uma realização pessoal, enfim. E só que aí a hora que vai tentar, às vezes, por ter a facilidade com desenho, ele acha que já vai conseguir tatuar. E não é bem assim. Por quê? Você vai ter que adaptar as ferramentas, né? Você vai ter que se adaptar à tinta, à pele, à máquina, a todas as técnicas que envolvem ali a tatuagem. O que não quer dizer que você não vai conseguir. É uma questão de adaptação. É a mesma coisa você aprender a escrever com lápis e depois você querer aprender a escrever com a máquina de tatuagem. A sua letra não vai sair muito bem, só que com o passar do tempo você treinando, você vai conseguir. Então, eu acredito assim, que o treino, o muito treino, o excesso de treino, de prática, é o caminho para você alcançar a maestria de um aprendizado, seja ele qual for. O que acontece é que muita gente desiste no começo, já desiste logo nos primeiros obstáculos. E aí, vem a diferença. Por que que uns continuam insistindo e outros desistem? Talvez seja esse chamado dom, talvez essa dádiva, seja lá o que for, ou essa aptidão, eu prefiro esse nome, essa aptidão, já é uma predisposição para o cara gostar daquilo a tal ponto de que mesmo diante dos obstáculos, ele insiste em aprender. Mas, a gente pode ver aí histórias de atletas paraolímpicos, por exemplo, atletas paraolímpicos como Alan Fontelli, né? Alan Fontelli, que é corredor, o cara nasceu sem as pernas, o cara não tem as pernas. Então, ou seja, você quer uma coisa mais contraditória do que um cara não ter perna e ele querer ser corredor, ou seja, o cara quer, ele quer ser atleta na corrida, sem ter pernas, ou seja, tudo conspirava para que ele escolhesse ser outra coisa na vida, ou seja, tudo apontava para outro rumo, mas não, mas o cara ele tem uma paixão por aquilo e ele se desafiava a conseguir alcançar mesmo contra as probabilidades, ou seja, o cara que tem tudo contra, ele ainda assim tem tal paixão por aquilo que ele enfrenta as dificuldades, vence os obstáculos, se esforça além daquilo que ele consegue para que ele consiga realmente se auto-superar, vencer a si mesmo e as próprias limitações e consegue alcançar e bater recordes, ou seja, tudo começa aqui dentro, a partir do momento que você acredita que você consegue fazer aquilo e se dedica, você vai alcançar resultados, é como você alcançar um físico, um corpo mais definido, você sabe o que você precisa fazer e você acredita que se você fizer você vai alcançar, só que muita gente acredita, mas não faz, é como o meu caso, por exemplo, eu acredito que se eu fizer eu vou alcançar, mas quem falou que eu faço? Não faço, porque você vai criando obstáculos, aí você começa a fazer, você desanima, ou seja, é porque eu não quero realmente, não é por questão de não acreditar, então, a gente vai agora ir para o desenho e está respondendo também algumas questões, alguma outra aí que você achou interessante? Renato Figueiredo, sempre desenhei desde pequeno, só nunca focado, desenhava tudo, eu parei por um longo tempo até que vi, até que vi o desenho na lista e comecei a comer atrás, com algumas poucas dicas tuas, evolui bastante, então, parou por um longo tempo, está voltando agora. Legal, legal, essa é a intenção desses vídeos, esses vídeos tem a intenção realmente de estimular muita gente aí que tem uma uma queda pelo desenho, gosta de desenhar, admira a arte e muitas vezes gostava de desenhar quando era criança, só que o tempo passou, o cara começa a fazer outra coisa e simplesmente esquece, eu lembro, eu lembro nitidamente que quando eu era moleque, assim, nos meus 14 anos, tinha um, na minha sala, tinha um rapaz, um aluno que chamava Marce, né, e para mim ele era o melhor desenhista da sala, né, eu não conseguia ter a facilidade que ele tinha para fazer aquilo, e inclusive a gente, eu tenho ele no meu Facebook, né, a gente tem amizade, faz muitos anos que não vejo, mas eu lembro que ele tinha uma facilidade imensa, e eu tinha lá minhas dificuldades, eu fazia alguma coisa, tudo, mas não era lá grande coisa, eu tinha uma certa paciência para copiar, mas eu não tinha facilidade para desenhar, assim, com destreza, com rapidez, enfim, e ele tinha isso, e passado alguns anos, passados mais ou menos aí uns quatro, cinco anos, depois que a gente saiu ali daquela escola, eu já estava trabalhando com desenho, eu estava desenhando na feira hippie de Campinas, lá desenhando, e ele passou, ele e uns amigos, tal hora que ele viu que era eu, ele foi lá, ele falou, cara, eu não acredito, você que está fazendo isso aqui, eu que estou fazendo, eu falei, e você e seus desenhos, cara, ele falou, cara, nunca mais desenhei, abandonei, desde aquela época parei de desenhar, hoje eu estou trabalhando com outra coisa, virei DJ, enfim, o cara virou outra coisa, não tinha mais nada a ver com desenho, só que, aquela facilidade no traço, está ali, só precisa ser exercitada, só precisa ser trabalhada, então existem pessoas assim como no caso dele, mas existem pessoas que não, eles nunca tiveram interesse, mas, se ele quiser, ele pode conseguir, inclusive, aqui no link na descrição do vídeo, tem aí a página de cursos que a gente oferece no nosso blog, videoaulas e cursos, você pode comprar uma videoaula, qualquer aula que você comprar, mais baratinha que seja, você tem uma garantia de sete dias para você, se você não gostar da videoaula, você pega o teu dinheiro de volta e a gente devolve o teu dinheiro, mas nesse período você vai poder testar se você consegue ou não, se você leva jeito para a coisa ou não, o melhor mesmo seria o curso para iniciantes, porque o curso para iniciantes vai pegar desde lá do começo e você aí já vai sentir se você leva jeito para a coisa, mas, tem outras videoaulas, independente do que você adquirir, você pode participar de um grupo fechado no Facebook, onde todos os cursos, onde todas as pessoas que fazem o curso, seja quem está fazendo, seja quem já fez, quem foi aluno, quem é aluno e quem compra qualquer uma das videoaulas pode participar desse grupo, não é um grupo de suporte, é um grupo apenas para a galera interagir, postar seus desenhos ali, enfim, e ali a gente vai descobrindo novos talentos que vão surgindo e a gente tem postado muita coisa bacana no blog, que está aí o endereço abaixo, ok? Tem mais uma aqui? Luiz, Luciano, meu desenho, mas não gosto, pessoas me pedem desenhos, mas eu me sobrecarrego e não faço mais nada, pessoas pedem encomenda, né? Mas ele não gosta de desenhar? Então, parece que sim, pelo que ele comenta aqui. Luciano, você não gosta de desenhar ou você não gosta de pegar encomendas? Porque às vezes você gosta de desenhar, mas pelo fato de você estar desenhando coisas que você não gosta, você começa a ter a sensação de que você não gosta de desenhar, o que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Explica aí para a gente como que é isso. E, enquanto isso, eu vou desenhando aqui, eu vou mostrando o desenho sendo feito, o Samuel vai lendo aí as outras perguntas que forem vindo e eu vou respondendo na medida do possível aqui, ok? Vamos lá para o desenho. E pode ir vendo aí, Samuel. Tem uma aqui, Alex Silva. Eu tenho muita dificuldade, porém, ao ouvir seus conselhos não desistir de desenhar. Mesmo sem condição de pagar um curso, não desisto, porque sei que com força de montagem eu posso conseguir. Alex Silva. Então, Alex, legal, cara, legal. Eu também, eu também nunca fiz um curso. Eu entrei uma época num curso de desenho porque eu tinha interesse, eu queria dar aula de desenho. E eu não sabia por onde começar. Então, eu entrei num curso pra aprender algumas técnicas e tudo e assim começar a desenvolver. Só que o meu conselho pra você seria, mesmo que você não tiver condições, cara, tem muito vídeo gratuito, tem muita coisa aí na internet, não só minha, mas de outros artistas também. E se você, de repente, quiser alguma alguma videoaula do curso, tem muita opção ali de valores de videoaulas com preço bem simbólico que dá, de repente, pra dar uma clareada, um salto naquilo que você já faz, entendeu? E aí? Galera, vai postando aí, podem aí ir falando direto com o Samuel, que ele que tá lendo os comentários aí, ele vai passando pra mim os comentários que forem legais aí. É bacana vocês colocarem comentários que gerem algum tipo de discussão, que torne aí uma discussão no bom sentido, né, pra que todo mundo possa desfrutar da pergunta que foi feita. pode ir lendo vários aí, você só vai... Nicolas tá perguntando aí sobre o Stadler Lumorgraf Black. Então, eu ainda não usei, Nicolas. Eu ainda não usei, eu ganhei ele aqui, eu tenho uma caixinha, mas eu ainda não experimentei, porque os desenhos que eu tô fazendo ainda não pediram esse tipo de lápis, mas logo, logo eu tô experimentando. É, amo desenhar, estou desempregado pra não entrar em depressão, desenho pra aliviar a tensão. Excelente, quem? Tem roupas e acessórios, não tem o nome da pessoa. Tá, é, o pessoal aí que tá com perfil de roupas e acessórios, que fala que pra não entrar em depressão tá desenhando, isso aí é um hobby excelente, né, o desenho, qualquer tipo de atividade que requeira concentração, foco, paciência, né, aquele contato que você vai tendo com aquele momento, é muito importante. Eu, pra mim, na minha opinião, o desenho realmente é uma, é uma terapia, né, eu já aconteceu de trabalhar às vezes o dia inteiro fazendo outras coisas, né, às vezes gravando vídeos, às vezes respondendo mensagens e tal, e às vezes, tipo, 10 horas da noite eu sento pra desenhar. E aí minha mulher falava, ô louco, você vai, passou o dia inteiro trabalhando, agora vai desenhar. Eu falava, é, agora eu fiz o dia inteiro um monte de coisa que eu não gosto, aí agora eu vou fazer o que eu gosto. Então, pra mim é um descanso, né, pra mim é um contato com uma coisa que realmente me traz prazer. Então, se você tá nesse estado, procura desenhar mesmo e fazer aquilo que você gosta, que isso vai ser uma porta pra você vencer. Isso aí. A gente tem uma também do Wagner Rebs. Como acontece o acompanhamento durante o curso para a correção de dificuldades e o decorrer do desenvolvimento do aluno? Tá, Regis? Wagner Rebs. Ô Wagner, é bacana aí sua questão. No curso, funciona assim, o curso ele é composto por uma série de vídeos. uma coisa que é interessante falar é que não é um curso online, é um curso virtual. Qual que é a diferença de um curso virtual para um curso online? Online é, tá querendo dizer assim, que seria ao vivo, né, e ali, como agora a gente tá aqui todo mundo online. No curso não é online, os vídeos são pré-gravados, já ficam num ambiente onde você tem acesso através de um login e uma senha, você entra lá a hora que você quiser e você assiste os vídeos para ir tirando suas dúvidas e fazendo os exercícios. Conforme você vai fazendo os exercícios, você vai postando eles dentro de um grupo fechado no Facebook onde tem os professores que avaliam o seu trabalho dizendo se você foi bem, dizendo se você foi mal, onde você precisa melhorar, quais foram os erros que você cometeu, o que você pode fazer naquele trabalho para ele ficar melhor, e aí vai depender daquilo que você postar. Se de repente aquele trabalho ali é só uma questão de retoque para ele melhorar, eles vão te falar isso, você vai retocar o trabalho e vai postar novamente para poder ser avaliado se os retoques atenderam as necessidades que precisavam. Ou se não, de repente o desenho às vezes fica muito ruim, aí eles vão te dizer, não, isso aí não ficou legal, é melhor você fazer outro, mas tenta fazer usando a técnica assim, assim e tal, e te explicando detalhadamente. Entendeu? Então, esse suporte, você tem ele por um ano dentro de um grupo fechado no Facebook, porque um ano, eu acredito que é suficiente para você ir sanando as suas dúvidas durante o decorrer das videoaulas que você for assistindo. Ok? Então, basicamente, é isso. E aí, conforme você vai avançando, na aprovação, na aprovação de determinado desenho que você posta, você vai também avançando para o próximo desenho e assim sucessivamente. Tem um aqui, Carlos, Isabelle e Tayana, você fala muito do 4D, mas o meu 4D da Faber não fica tão preto. Sim. Só o grafite 05 mesmo da Pentel. Isso. Você sentiu essa diferença? Sim. Isabelle. Isabelle, sim, sim. Realmente, o lápis da Faber 4B não é tão escuro quanto o grafite 4B da Pentel, nem tão pouco quanto o 4B da Stadler. Então, eu indico que você que está usando Faber-Castell, troque o 4B pelo 6B, porque o 6B da Faber-Castell vai ser parecido com o 4B da Stadler ou da ou grafite 05 da Pentel. Jorge, abriu. Jorge, os seus esboços são feitos sempre em prisão da mesa de luz? Como se chama? Jorge. Jorge, na verdade, eu não faço esboço. Há uma diferença entre esboço e um desenho que foi traçado previamente usando alguma técnica para poder depois ser trabalhado o sombreamento. Esboço é algo que você vai construindo, assim, por exemplo, você vai fazer um esboço de um rosto. Você vai lá, faz isso, faz as marcações do olho, nariz, boca, tal, e aí dentro disso você vai construindo aquele rosto e tal. Isso aqui seria um esboço, porque você está construindo aquela compreensão e tudo mais. Agora, e aí dentro disso você vai acertando as formas, você vai dando forma aquilo ali. No caso desse trabalho aqui, não é um esboço. Esse trabalho aqui já é um traço que eu coloco numa mesa de luz ou uso outros recursos como quadriculado, como decalque, a própria mesa de luz, como eu acabei de dizer, linhas diretrizes, enfim. existem recursos para traçar um desenho assim, cuja finalidade é trabalhar o sombreamento realista baseado numa fotografia. Então, aí, para mim, independe como eu faço o traçado. Entende? Eu busco um recurso que me facilite para que depois eu venha trabalhar o sombreamento. Carlos, uma pergunta do Roberto Vieira. Com relação ao papel, existe o melhor para fazer realismo ou cada um se adapta ao seu próprio gosto? Não tenho acesso ao patoênico. Não tenho acesso. Tá. O Roberto, é assim, eu acho que cada um se adapta, assim, ao seu próprio estilo, né? Conforme você vai usando o papel, você vai se familiarizando com ele. Duas coisas que eu tenho em mente, assim, comigo, em relação ao papel. Uma, que sem dúvida, um papel com uma qualidade melhor, vai te favorecer na execução de algumas técnicas. Por exemplo, tem um estilo de sombreamento, determinado estilo de sombreamento, que dependendo do papel que você está usando, você vai sentir mais facilidade de fazer. E o mesmo estilo de sombreamento, às vezes, em outro papel, você vai encontrar uma dificuldade imensa em fazer. Porém, outra coisa é que se você está usando um papel que você tem dificuldade e você insiste em usar aquele papel, com o passar do tempo, você vai se adaptando às dificuldades que ele vai ali te impondo, que vai te desafiando, você vai se adaptando a ele e vai conseguindo, sim, alcançar alguns resultados. Porém, eu penso que se você pode ter um papel que facilite o seu trabalho, com certeza vai ser melhor para você, sem dúvida. Mas eu, por exemplo, quando eu comecei a usar o 4L, eu não gostei logo de cara. Eu achei que ele não espalhava direito, enfim, eu não gostei logo no começo. E aí, conforme eu fui fazendo o primeiro desenho, o segundo, eu fui me familiarizando. Outra coisa que eu falei são duas, outra coisa é que eu não sou a favor, é de você ficar trocando o tempo todo de papel sem nem ao menos ter alcançado resultados com aquele determinado tipo que você começou a usar. Tem gente que começa a usar um papel, ele faz lá uns rabiscos só e já acha que o papel é ruim e já compra outro, ele já quer usar outro. Aí ele faz uns rabiscos, ah, não, esse aqui também não gosta, aí faz outro, ah, esse aqui ficou um pouco melhor, aí ele usa aquele, aí, mas mesmo assim ele ainda não está satisfeito, ele vai usando o outro. Ou seja, não há uma insistência, um desafio, um querer desenvolver uma técnica ali, a não ser que o papel seja muito ruim, mas é meio raro ter um papel assim tão ruim quando é voltado para o desenho. Então, acho que isso não influencia tanto, eu acho que é mais você se adaptar assim e quando tiver condições de ter um papel melhor, melhor para você. Falando em papel, Charles Guto, César está perguntando sobre o papel Canção Bristow. papel Canção Bristow, eu nunca usei, eu nunca usei, como que ele chama? É, Guto. O Guto, eu nunca usei o Canção Bristow que você está se referindo aí, não sei, se tiver alguém que já usou, que está assistindo a live aí, pode colocar um comentário respondendo o Guto aí, porque eu, sinceramente, eu nunca usei. Bristow, essa categoria de papel, normalmente eles são mais lisos, são mais acetinados, então pode ser que seja legal, mas qual a gramatura dele? A experiência dos alunos, Charles, parece que não são muito bons, parece que ele não esclarece direito, tem dificuldade de sombra mesmo. A galera que está escrevendo aí, conforme o Samuel, ele lê, ele responde, ele fala alguma coisa aqui, todo mundo escuta bem, porque ele está um pouco mais distante do que o microfone, dá para ouvir bem? Artespeed, será que o pincel de silicone é melhor que o de chardas naturais? Não, não é questão de ser melhor, é diferente. Só vou fechar, vou falar da sala, porque vou começar a montar, a boliche tem que fechar tudo. Não é questão, artescape, não é questão de ser melhor, ele é diferente. Eu consigo resultados com pincel de silicone, que não é o mesmo resultado que um pincel normal, por exemplo, aqui eu estou fazendo essa pelagem com o pincel de silicone. Então, eu joguei o grafite com 4B da lapiseira e estou puxando com o pincelzinho de silicone, então ele faz os risquinhos bem fininhos, eu estou achando bacana usar ele aqui. Agora, com o pincel normal, eu já não conseguiria fazer esse efeito de riscado da penugem aqui que eu estou trabalhando. LF, eu curto desenhar, mas mais tinha dado uma parada por um bom tempo, resolvi voltar, pois vi que já não estava mais conseguindo desenhar, e eu não quero perder essa técnica, depois que vi o vídeo seu ensinando a fazer um olho, eu resolvi tentar e como um poder melhor. Queria muito entrar no seu curso. Legal, legal. Esse vídeo do olho aí é, esse vídeo do olho é famoso, muita gente vê esse vídeo do olho, ele é tão antigo, eu até preciso gravar outro, outro vídeo de olho aí mais, mais realista, ensinando, mostrando como que eu faço e tal. Ele não fez nenhuma pergunta, né? Só uma nova. Quais materiais usados dessa coruza? Sandro Marques. Ô, Sandro, aqui eu estou usando o lápis 4B, lapiseira 05 com grafite 4B, usei o lápis H e um pincelzinho de silicone. É isso que eu estou usando basicamente nesse par. Agora vamos aqui no 4B novamente. O art skate, como posso eliminar o medo de escurecer? Escurecendo, escurecendo, aí não tem fórmula mágica, cara. Uma dica que eu posso te dar que me ajudou é você olhar o seu desenho de longe. Você pega o teu desenho, coloca ele em pé, assim, numa prancheta, coloca a referência ao lado do seu desenho, porque ela é a tua base, o teu parâmetro de comparação, e fica aí a uma distância de uns 4 metros de distância, assim, olhando os dois ao longe. Conforme você vê os dois ao longe, você vai ver o quanto que você precisa escurecer ou não o seu trabalho e não só a tonalidade, vai te ajudar a ver também algumas formas que podem estar erradas no seu desenho. Então, acho que o observar com uma visão mais distante, mais do todo, ajuda bastante nessa parte de reparar as diferenças, seja ela de tom, seja ela de forma. Outra pergunta de papel, Charles, Jeff Knox, Jeff Knox, perguntando qual o melhor papel, você já falou, mas é que ele diz que usa o sulfite A4 e sente muita dificuldade no sombreamento. É, o sulfite aí, Jeff, o sulfite não é um papel muito indicado, tá? Não é um papel muito indicado porque ele, mesmo independente do tamanho que você esteja usando, a qualidade da textura que ele vai te oferecer, ele não te dá muita opção, assim, de você conseguir explorá-lo para alcançar resultados mais realistas, entende? Não estou dizendo que ninguém consegue. De repente, alguém que já tem mais habilidade no desenho, conhecimento de técnica, consegue alcançar resultados bem expressivos, ainda que for num papel sulfite. Mas, se no caso você ainda está desenvolvendo a técnica, está conhecendo, está explorando os materiais, experimentando e tal, eu acho que o sulfite você pode estar aí perdendo tempo em insistir numa coisa que às vezes vai te dificultar o caminho ao invés de facilitar. Luciano, fala mestre, boa noite, não tive a oportunidade de me inscrever no teu curso, mas já comprei as videoaulas da área e da caveira, me ajudaram bastante. Legal, e quem que fala? Luciano de Coletiva. Luciano, você já está no grupo fechado do Facebook, lá onde a galera participa, alunos do nosso curso? E aí? Charles, você usa o Lana Crystal ainda? Marcelo, Marcelo, no momento eu não estou usando porque eu estou usando mais o Fabriano, mas eu tenho um bloco aqui de Lana que vou usar em outros desenhos, sim, eu gostei desse papel, gostei bastante, mas eu estou bem acostumado com o Fabriano e eu consigo desenhar de uma forma um pouco mais rápida no Fabriano, então por isso eu acabo ficando às vezes no mesmo ao invés de ir experimentando o outro, experimentando não, desenvolvendo mais outros trabalhos no Lana, no caso, mas gosto, gosto e indico. Tem o Tiago Almeida dizendo que comprou o papel Fabriano enganado, parece que ele comprou o poroso ao invés do liso, quer saber se se é bom também. Não, não é, ele é muito poroso, eu conheço esse papel aí, já me deram para experimentar, ele é muito poroso e se eu não me engano ele tem uma gramatura bem alta, de 300 e pouco, é um papel mais indicado para aquarela e acho que com ele você não vai conseguir trabalhar muito legal o desenho realista, não, vai ficar muito rústico o seu trabalho. José Carlos dos Santos, boa noite professor Charles, aqui é o José Carlos, sou aluno do seu curso virtual, queria saber se estou fazendo certo ou errado, estou fazendo bastante ônibus, quer dizer que está treinando bastante desenhos de ônibus. Sim, legal José, não, está fazendo certo sim, o treino é o que vai te, vai conduzir você aí ao aperfeiçoamento cada vez maior da técnica, e aí com isso que você está treinando você pode postar dentro do grupo tudo que você está treinando que é um assunto semelhante àquele que está sendo proposto dentro do grupo, dentro do curso, você pode postar lá no grupo que você vai receber a avaliação para te auxiliar a evoluir. Charles, voltando àquela questão de pegar encomenda, tem uma pergunta do Lucas Pereira, Charles, pegar encomenda que não te dá vontade de fazer, mas você faz só pelo dinheiro, isso prejudica na aprendizagem? Não, no aprendizado não, vai te prejudicar, é assim, como ele chama? Lucas. Lucas. É assim, eu peguei encomenda durante muitos anos, eu era uma fase chata, eu não gostava de pegar encomenda, porém, eu não posso dizer que isso retardou o meu aprendizado, eu aprendi muito pegando encomenda, eu desenvolvi muito da minha técnica, muito do que hoje eu faço, foi graças ao tanto de encomendas que eu já desenhei, mas, ela te desestimula, né, cara, às vezes você está pegando encomenda, você está deixando de fazer um trabalho que te dá prazer em fazer, o que consequentemente vai aumentar a sua, como que eu posso dizer, a perfeição do seu trabalho, você vai aperfeiçoar o trabalho quando você faz algo que você gosta, quando você faz algo que você não gosta, você já começa sem vontade, né, cara, já começa sem vontade, então, eu acho assim, que contribuiu para o meu aprendizado, mas não ajudou na minha evolução, compreende? Ele ajudou, tal, mas ele não contribuiu para que eu evoluísse de uma forma mais rápida, eu evoluí mais quando eu comecei a escolher imagens que me desafiavam, porque eu sabia que aquela imagem me desafiava, e através do desafio vem o conhecimento, o crescimento, você vai fazendo além daquilo que você está acostumado e com isso você vai desenvolvendo, então, eu acho que a encomenda, ela te prende um pouco, o que não quer dizer que você, o que não quer dizer que está sendo tempo perdido. A gente tem um comentário, na verdade, uma pergunta, um comentário do Jean, já vi muita gente falando que não consegue desenhar por culpa do papel ruim ou lápis que não é da estádua, na verdade, são desculpas para não desenhar. Sim. É, Jean, você mesmo já deu a resposta, né? Realmente, são desculpas para não desenhar, é exatamente isso que eu penso, não tem essa de material, quem desenha, desenha, desenha em qualquer lugar, desenha até com carvão, desenha pedaço de carvão mesmo e desenha, não tem, acho que não tem essa. E aí, vamos que vamos. Chamou para o tapa, o que que é? Jaque Vital, né, mas sempre colo lá, se eu te curtar, tá? não entendi. Charles, Andril Brasil, One Night Arts, eu comprei seus DVDs na época que vendia e ele me ajudou bastante, mas eu queria fazer o curso online porque acho que seus desenhos mudaram bastante. Aham. É, com certeza, Andrew, com certeza, os DVDs, esses dias eu estava dando uma pesquisada aí na época, os primeiros é de 2006, cara, tem 11 anos que eu fiz o primeiro DVD, ou seja, muita coisa mudou de lá para cá, né, na minha técnica, na minha forma de ensinar, né, a didática, enfim, eu acho que o curso hoje está muito mais completo e não diria completo, mas tem muito mais informação e a gente está trabalhando para torná-lo ainda melhor, né, com certeza vem novidade por aí para deixar ainda melhor o curso. E aí? Hã? Para que este é um fixador que você mandou nos desenhos? Luiz Roberto. O fixador eu uso para proteger o desenho, o grafite não sai mais do papel depois que eu passo, ele fixa o... Acho que lá na mesa tem um fixador, é que eu sempre falo fixador e não mostro. E ele fixa o desenho, o grafite no papel, porque o grafite ele é um pó, né, se eu passar o dedo aqui ele borra. Então o fixador ele serve para... Olha aí, ele serve para proteger o desenho, fixar o grafite no papel e ele também elimina o brilho do grafite quando você usa o fosco. Tem o... tem o fixador fosco da Acrilex, que é o que eu uso e indico, esse aqui, esse aqui é o verniz fixador, olha só, verniz fixador fosco da marca Acrilex, tá? É o fosco, mate. Aí aparece o contrário, o mate? Não, vai dar mal. Tá. A Jaque Vital está assistindo aí, ela fez um comentário perguntando qual papel que você usa. Ah, legal, legal. a Jaque, a Jaque, a Jaque está famosa aí no YouTube, sempre fazendo live, foi ela que me passou a imagem aí do do Penwise, o palhaço lá para eu desenhar e queria parabenizar a Jaque pelo trabalho que ela tem feito aí também, estimulado muita gente no desenho, influenciando uma galera aí no desenho colorido, né, e não só isso, ela vai estar artista. E Jaque, eu estou usando aqui o papel Fabriano 4L, tá, eu, eu acho que eu estou ficando até meio, meio passado já com esse papel, que todo mundo, todo mundo fala de outros papéis e eu continuo usando o mesmo, mas é, eu gosto, eu gosto do Fabriano 4L, eu acho que me dá um resultado legal e eu consigo os resultados que eu quero com ele de forma fácil. E aí, aí. Charles, o que fazer quando fica oscilando muito nos resultados dos desenhos? Acho que ele quis dizer oscilando na qualidade. Sim, sim. Quem perguntou? Eric. Eric? Isso. Ô, Eric, é, peraí, deixa eu só ver se eu acho minha caneta borracha aqui. Ô, Eric, depende, cara, do que você está desenhando, é complicado falar disso sem ver os desenhos, entende? Porque isso pode envolver uma série de fatores, cara. Isso aí pode ser, de repente, a imagem que você está usando, de repente, você usou uma imagem em um, que era uma imagem mais fácil, ela estava mais nítida, e aí você alcançou um resultado massa, e aí você pega uma outra imagem que já não está te oferecendo os mesmos, né, a mesma facilidade, aí você acaba tendo mais dificuldade de alcançar um resultado legal. Ou material, você pode estar usando material diferente, agora, ou, de repente, a própria inspiração para determinada imagem, né, de repente, você pega uma imagem que você curte, você fala, pô, quero desenhar isso aqui, e de repente, a outra imagem, você está meio, você não sabe se é aquilo mesmo que você quer e tal, enfim, eu acho que envolve uma série de fatores, se você puder especificar um pouco melhor essa sua questão de oscilação nos resultados dos desenhos que você faz, facilitaria aí para eu poder te responder de uma forma mais objetiva. Uma pergunta, Charles, do Emerson Augusto. Boa noite, Charles. Desenhar em dias de chuva altera na qualidade do grafite? como diminuir essa diferença? Quem pergunta? Emerson. Ô, Emerson, não, não altera o grafite, altera o papel, porque o papel, ele absorve a umidade do ar, né, então, conforme, por exemplo, o tempo está úmido, você pode perceber que até o dinheiro na carteira, na hora que você pega o dinheiro em tempo úmido, parece que ele está mais macio, está mais gelado, parece que o próprio dinheiro está úmido. Então, o papel que a gente desenha é a mesma coisa, né, o papel ele fica úmido e com isso o grafite tem mais dificuldade de de contato com o papel, né, na hora que passa ele não pega tão bem quanto quando o tempo está seco. Então, o legal é você você tem duas opções aí, ou você muda os lápis que você está usando, por exemplo, se você está fazendo um sombreado com lápis H, e aí o tempo está úmido, o tempo fica úmido, né, de repente você está desenhando com lápis H, está calor e tal, e aí depende de quando você volta a desenhar o mesmo desenho, o tempo mudou, o tempo está chuvoso e tal, aí ao invés de você usar o H, você vai usar o B, ou seja, você vai escurecer o grafite, porque assim você vai estar conseguindo o mesmo resultado que o lápis H estava alcançando, ok? O 4B é mais macio, tem mais grafite, tem entrega ainda mais, Moisés, está só aqui não. Ah, sim. Léo Silva, Charles, você indica algum lugar para comprar o material? Cara, eu indico sempre a Companhia do Papel, companhiadopapel.com.br, inclusive, se você mais quiser colocar o link aí no comentário, diga algo, coloca o link da Companhia do Papel, e vamos lá. Os comentários aí, vamos ver, estamos juntos, boa noite, Charles, tenho problemas com o uso 6B, quebra muito a ponta. É, aí você tem que trabalhar de uma forma que você tome mais cuidado na hora de fazer, realmente ele é mais macio, então você tem que ver se você não está com a mão muito pesada aí na hora de trabalhar, né? Você sabendo que ele quebra com mais facilidade, você tem que maneirar no peso da mão aí, ou trabalhar com ele mais em pé. Se você trabalhar com o lápis muito deitado, ele vai fatalmente quebrar a ponta com mais facilidade. E aí, a voz do Samuel parece daqueles caras narrador da Love Hits na madruga. Charles, você já usou o papel da Tridente, Fabriano 180? Já, Lucas, eu não gosto desse papel aí. Jack Vital, putz, deu vontade de testá-lo também. Testar o quê? o que foi comentar? Ah, o Fabriano. Charles, você tirou o vídeo do Penoise porque não está disponível. Está sim, cara. Está disponível sim, entra no meu canal que está lá. O que você comenta apontar estilete ou apontador manual? Ó, o apontador que eu uso é esse aqui, ó. De manivela. É, de manivela, da marca Derwent. Tá? Esse aqui que eu uso. Já aqui, usa o Fabriano 4L, sim? Vou derruber um monte de sujeira do apontador aqui. Usa o Fabriano 4L. Eu não sei se para o lápis de cor vai ser legal, tá? Porque tem, tem, por exemplo, a Sheila Giovanni que ela usava o Fabriano e de repente ela começou a usar um outro e ela falou para mim que está preferindo esse outro papel. O Fabriano, ela não gostou tanto assim para o resultado que ela estava buscando. Então, Carlos, eu fiz no Fabriano um designer, colorido, e eu no Lana, eu prefiro o Lana, estou usando atualmente o Lana Brista. Aí, o Samuel, mesmo que está fazendo um desenho no lápis de cor no Lana, ele está preferindo o Lana ao invés do Fabriano. Mas, cabe a técnica de cada um, né? De repente, a sua forma de trabalhar, já que de repente você pode curtir também esse papel, mas tem que experimentar. E aí, como está os comentários? Outra pergunta de papel no ofício, se é bom, é o que você disse, é papel usado para impressão, como é papel próprio para desenho. Não, não é legal, não. Esse papel, ele é muito liso, né? Você não vai conseguir espalhar legal o grafite, trabalhar com uma técnica esfumada e tal, é mais complicado. Acho que não é legal, não. Uma pergunta do Alejandro Mello. Charles, se eu comprar uma videoaula, terei acesso ao grupo ou só quem comprou o curso? Alejandro, você vai ter acesso ao grupo, porém, é um grupo de alunos, não é um grupo de suporte. O que eu quero dizer com grupo de alunos? É um grupo onde todos os alunos de todos os grupos de suporte estão. Ou seja, existe um grupo de suporte para cada turma, mas existe um grupo que a gente reúne todos os alunos de todos os grupos e de qualquer pessoa que comprou qualquer videoaula. Só que ali você não recebe suporte, você pode postar seus desenhos, a galera vai comentar e tal, é como um grupo fechado aí do Facebook só de desenhistas, só que ali não são qualquer desenhista, não é qualquer desenhista que entra, é só quem já tem alguma videoaula e a gente interage ali. Uma pergunta, Luiz Kennedy, uma dica de lápis e papéis para iniciante. Luiz, é uma dica assim, barata, cara. Ó, papel, canson, escolar, tá? Não é dos melhores, mas você vai conseguir fazer coisa legal ali. Lápis da Faber-Castell, do H até o 6B. H, HB, B, 2B, 3B, 4B, pode pular alguns aí, o 3B e o 5B, você pode pular, já pode ir do 2B para o 4 e do 4 para o 6. Usar esses intermediários, não tem problema, mas é uma dica de material barato, entendeu? caneta borracha da Pentel, não precisa ser aquela Mono Zero, pode ser a caneta borracha da Pentel que você acha com mais facilidade em algumas papelarias, você acha na Calunga, acha em alguns sites, enfim, pincéis não são caros, espuminhos, depende da marca, da Trident é um pouco mais caro, da Derwent é um pouco mais caro, mas da Keramik é mais barato e você consegue também resultado legal, depois que você lixa ele, ele fica mais macio, quando você compra ele é muito seco, mas depois que você lixa, você vai ver que ele fica mais macio, você consegue usar legal, não precisa muito mais do que isso não. Daniel, esqueci o que ele disse, Charles Bonnett, você ensina a desenhar com decalto também, você acha que é melhor treinar a estrutura primeiro, a anatomia e tal? Eu acho que são tipos de desenhos diferentes, são tipos de técnicas diferentes e uma coisa não interfere na outra, por exemplo, você não precisa estudar esse tipo de desenvolvimento aí de técnica a mão livre primeiro, a estrutura e tudo mais e depois esse, ou esse primeiro e aquele depois, acho que você pode estudar simultaneamente, você pode estudar uma técnica e outra técnica e você informando as suas junções, você vai vendo qual técnica que atende em determinado tipo de desenho que você quer fazer, então são coisas diferentes, eu não considero nada assim, tipo, essa é certa, essa é errada, é melhor fazer isso do que aquilo, não, são técnicas diferentes, para finalidades diferentes, então depende do que você quer fazer. Outra pergunta do Jorge Abreu, Charles, você só utiliza a técnica do grafite para executar o desenho realista? Sim, sim, só o grafite, carvão uso alguma coisa, mas não posso dizer que eu uso sempre, não, é raro, usei umas duas vezes só, inclusive tem uma videoaula, aí no Lebron James, que eu desenhei, foi com carvão, mas não tenho tanto costume, o grafite é o que eu mais faço, uma pergunta do R.O. Tato Grau, ah, não, desculpa, falei lá, William Rezende, qual desenho mais trabalhoso que você já fez? Ah, William, não dá para dizer, cara, isso aí é já complicado de falar, porque eu nem lembro os desenhos que eu já fiz, assim, é só se eu ver, mas não tem um, assim, mais, mais trabalhoso, a pergunta? mais trabalhoso de repente foi o da Wang Yot, que eu fiz recentemente, aquela tatuadora lá das Filipinas, eu fiz, ela é toda enrugada, então, é mais trabalhoso, o que não quer dizer que é, que exigiu, exigiu, que foi mais difícil, não foi mais difícil, foi mais trabalhoso, só. Outra pergunta do R.O. Tattoo Downers, Charles, você já fez desenho usando várias tonalidades de um único lápis? Várias tonalidades com o mesmo lápis, no caso, sim, sim. Grande maioria, grande parte dos desenhos, eu, esse desenho, praticamente, eu estou usando só 4B, né, eu estou usando o H aqui em algumas partezinhas, mais para facilitar meu trabalho, mas daria tranquilamente para usar só o 4B aqui. E aí? Vamos lá. Eu queria que usar o lápis carvão, não, é o lápis carvão não pega em cima do, do grafite, então aqui onde eu já passei grafite, não daria mais para eu passar o lápis carvão. Ao contrário, sim, se eu tivesse usado o carvão e depois vim com o grafite, beleza, mas o carvão não pega em cima do grafite. Uma pergunta do Alessandro Pereira, para iniciantes, seria melhor desenho de formato maior com papel A2 para que não tenha mais as manchas a serem desenhadas como os detalhes ou tanto faz o tamanho? Tanto faz o tamanho, tanto faz o tamanho, não é, não influencia nada você fazer desenho grande, a diferença é que no grande você vai ter um espaço maior para fazer determinada mancha, porém você vai demorar mais para fazer aquela mancha porque ela é maior, mas quanto a sua percepção em relação a aquele detalhe, não vai influenciar nada, nem de forma positiva nem negativa, vai, mesma coisa. Eliana Sembranelli, a Eliana que foi aluna nossa lá. Carlos, não ouviu falar por nada, quero fazer o curso, mas não tenho Facebook, abraço para você e só um abraço de aula. Legal, abraço Eliana. Outra pergunta que sempre tem sobre quanto tempo você utiliza para concluir o desenho realista, Jorge Abreu. Tá, Jorge, eu não estipulo tempo não, cara, uma das coisas que eu não faço é estipular tempo no desenho, eu não, eu vou fazendo, vou fazendo, vou tentando, vou fazendo, vou voltando, de repente uma parte que eu já fiz que eu achei que ficou boa, no dia seguinte eu olho, mexo nela de novo, então é um trabalho de construção, é um trabalho de construção que eu vou fazendo pouco a pouco e vou tentando chegar próximo daquilo que eu quero, portanto, eu não me atenho ao tempo, porque o tempo pode ser um atributo que vai colaborar para a minha ansiedade, porque eu vou querer fazer tanta coisa em determinado tempo, isso pode acabar prejudicando a qualidade do meu trabalho e eu prefiro não. Uma pergunta do Cleber, Charles, dá para acessar o curso pelo celular? Dá sim, Cleber, dá sim, porque quando você compra o curso você recebe um login, uma senha no seu e-mail e aí tem lá o link no seu e-mail, então se você acessar o seu e-mail pelo seu celular, você abre o link e acessa o portal, assim como o YouTube, você assiste vídeos do YouTube no seu celular, é a mesma coisa. E aí? Com materiais simples, posso conseguir bons resultados, então? Marcelino. Foi aquele que perguntou aquela hora? Acho que é outra pessoa que está completando aquela questão. Tá, Marcelino, veja bem, eu falei aquela hora sobre os materiais simples, quanto alcançar bom resultado, uma série de fatores está envolvida aí no alcançar um bom resultado. Alcançar um bom resultado não está somente ligado a ter um material simples ou um material mais caro e profissional. Alcançar um bom resultado vai muito além do que o material oferece, porque alcançar resultado está ligado à técnica que você está utilizando, a experiência que você tem em usar determinado material, enfim, uma série de fatores está em jogo aí no momento em que você vai alcançar ou realizar um bom trabalho. Então, um bom trabalho requer uma boa técnica, requer conhecimento, requer prática, requer experiências, requer paciência, requer adaptação àquele material, ainda mais se ele for um material barato, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, material barato, você precisa ter mais técnica, material um pouco melhor, você consegue alcançar resultados com mais facilidade. Então, é possível? É. Porém, se você tem condições de adquirir um material melhor, melhor. E o Marcio Silva, Charles, qual as melhores marcas de lapiseiros? tem uma série de marcas, eu gosto da Pentel e da Tridente. Pentel e Tridente para mim são as mais precisas, mais resistentes, eu tenho lapiseira aí da Pentel, nossa, mais de 10 anos e eu usando elas e nunca me deu problema. Vinícius Costa, qual a melhor forma de usar uma lapiseira da Pentel 05mm? em que eu posso usá-la dentro do desenho? Não, aí não importa se ela é da Pentel, se ela é da Tridente, não importa a marca da lapiseira, a marca da lapiseira é só a marca da lapiseira, não tem nada a ver com 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 a função, ela tem a ver só com a marca. quando ele pergunta onde ele pode usar no desenho. Ah, tá, em detalhes menores, em detalhes menores, como fios, como sei lá, detalhes que requer mais precisão e de repente com a ponta do lápis você acha mais desconfortável, você vai usando e você vai percebendo os lugares que você gosta mais de usar ou não, não tem muito uma regra, aqui você usa lapiseira, aqui você usa lápis, não, isso vai vindo com a experiência, conforme você vai usando, você vai percebendo, por exemplo, tem partes que o Samuel mesmo, ele trabalha aqui comigo, tem desenho que ele faz e eu faço que ele está usando de repente a lapiseira e eu não usaria a lapiseira ali, ou vice-versa, ou eu estou usando a lapiseira em determinado desenho e ele, se ele fosse fazer aquele mesmo desenho, ele não usaria a lapiseira ali, tá, porque o que importa é você se adaptar com o material e saber o que você está fazendo. Cadê a Maíra aqui também? Pois é, a Maíra deve estar assistindo novela, Maíra certeza que deve estar na novela da Globo. O Guto pediu música, Charles. Ô Guto, eu não vou colocar música, cara, porque no vídeo do Pennywise lá que eu coloquei a música, os caras meteram um negócio de direito autoral lá e deixaram o vídeo no ar, o vídeo está lá rolando, só que na hora que você põe o vídeo para rolar já vem uma propaganda já e eu recebi uma notificação de direito autoral, então eu não estou colocando música. A gente vai só trocando uma ideia mesmo aqui que acho que já está sendo proveitoso, acredito eu. O Nicolas vê-las novamente dizendo que o grupo lá está muito massa, a gente está se refinar o grupo novo, né? Sim, é, porque o Nicolas ele só tem alguma videoaula. Hum. E aí? Moisés dizendo que está difícil achar esse esfuminho da Derwent. Não precisa, Moisés, não precisa, a hora que você achar você usa, a hora que não achar não dá nada não, não é nada mágico, viu? Não é nada mágico esse esfuminho da Derwent não, ele é mais macio e tal, mas cara, eu desenho há 23 anos e faz um ano e meio que eu uso o esfuminho da Derwent ou dois anos e me dava bem sem ele, entendeu? Eu comprei para experimentar, gostei, mas se por exemplo acabar o meu e eu não tiver mais não vai me fazer falta em relação ao resultado que eu consigo alcançar no meu desenho, não. Eric e Joey, até que hora vai a live? Até finalizar o desenho? Não, até as 10, Eric. Até as 10 horas. Independente se acabar ou não, eu vou até as 10. eu acho que eu não acabo porque são bastantes detalhes bastante detalhes aqui que eu estava menosprezando, eu estava achando que seria mais rápido. Emerson Augusto, qual site você usa para conseguir as imagens que você desenha? Tenho muita dificuldade em achar imagens que me inspirem. Como ele chama? Emerson. Ou Emerson? Tem bancos de imagens, cara. Bancos de imagens. Entra aí no Google, a Shutterstock, pega um link da Shutterstock e cola aí. Hã? No Google também. Não, mas aí no Google ele quer imagens, já que ele quer imagens mais... mais foda, as mesmas imagens, ele pega aí no banco de imagens. Pinterest é bom, o Nicolas está falando. Charles, como não deixar o desenho rústico? Aí, cara, você tem que trabalhar com lápis mais duros e papéis mais lisos. Se você trabalha com papel muito poroso e com lápis muito macio, você vai fazer um desenho rústico. Se você trabalha com papel mais liso e com lápis um pouco mais duro, você vai conseguir um trabalho mais homogêneo e menos rústico. Ok? O Berg Tavares, boa noite grande, professor Samuel. Boa noite, Berg. Mas grande professor Samuel também não, né? Marcelino novamente, curso para iniciantes quando terá? Curso para iniciantes está no ar, cara. Está no ar. Pega o link do curso de iniciantes aí, cola aí. Não dá para responder o comentário dele, né? Não. Está no ar, cara. É só você entrar aí, no link da descrição do vídeo. Tem aí barra cursos. É só você entrar lá, procurar o iniciantes, clicar, você vai cair numa página onde tem um vídeo meu explicando tudo sobre o curso para iniciantes. Aí é só você adquirir. Está aí no link da descrição. Vagas abertas. legal que semana passada a gente fez uma promoção aí, abriu vagas para o curso de iniciantes. Entrou uma galera grande, nova aí. Logo, logo a gente vai estar postando trabalhos deles aí nas redes sociais, o resultado que essa galera for alcançando aí. E lembrando que quinta-feira, feriado, eu vou estar aqui firme e forte, se Deus quiser, desenhando aqui de novo e batendo um papo com vocês. Eu quero fazer sempre assim, tipo, entrar uma meia hora e primeiro a gente falar sobre determinado assunto e outra levantar alguma questão aí que for relevante, que contribuir no aprendizado e depois desenhar respondendo as questões. Tem comentário do Joseph Kennedy. Eu desenhava antes, mas acabei tendo um ABC e agora se tornou muito mais difícil para mim. Como o Joseph? Ô, Joseph, o AVC deixou sequelas em que lado do seu corpo, cara? Tem um comentário que ele fala que ele está usando a mão esquerda, por isso está sendo mais complicado. Sei. Então, ô, Joseph, vai ser complicado, mas a questão de adaptação. A questão de adaptação. Eu mesmo conheço uma menina, não sei nem se ela está assistindo. A Luana é a mulher do Chico Morbeni, tatuador. A gente tem aí uma amizade, por isso eu posso falar dela. E a Luana, eles sofreram um acidente já há algum tempo atrás e ela estava começando a aprender a desenhar. veja bem, ela não desenhava, ela não ligava para o desenho e em fevereiro desse ano ela começou a curtir desenhar e começou a tentar e tal e ela era destra, ela desenhava com a mão direita. E aí sofreram um acidente de carro e afetou o lado dela, o lado que ela estava ali do passageiro e ela perdeu os dedos da mão. Não foram todos os dedos, mas influenciou bastante ali para que ela não conseguisse mais agora segurar o lápis ou qualquer outra coisa com a mão direita. E eu lembro que eu encontrei ela na Tatuíque no evento de São Paulo e lá a gente estava conversando e eu incentivei ela bastante a não desistir do desenho e continuar tentando desenhar porque era só questão de adaptação. E agora semana retrasada eu a encontrei de novo numa convenção e ela me mostrou os desenhos que ela está fazendo e eu fiquei de cara eu falei que massa você vê a pessoa ali que ela tinha ela era destra ela perdeu ali os dedos e aí teve que se adaptar à esquerda ela não estava conseguindo inclusive quando eu falei com ela em São Paulo ela falou que estava sendo muito difícil para ela porque ela estava acostumada com a mão direita e eu incentivei ela está desenvolvendo e agora ela já está conseguindo fazer uns desenhos melhores do que ela estava fazendo com a mão direita quando ela começou então cara é tudo questão de adaptação faz fisioterapia faz toma todas as medidas possíveis aí que tiver ao seu alcance mas não desiste não cara tudo é desenvolvido através de prática através de novas habilidades que você vai desenvolvendo através de treino e enfim força aí mano Charles tem uma pergunta do William Rezende perguntando quantas horas mais ou menos tem os cursos básicos ou avançados William cara assim de cabeça eu não vou lembrar para te falar velho você vai ter que entrar no link que está na descrição do vídeo aí no link da descrição do vídeo você vai cair numa página onde tem várias opções de cursos e videoaulas aí tem você vai ver escrito lá curso para iniciante você clica nele você vai cair numa outra página onde tem todas essas informações que você está me pedindo e também do avançado está lá falando a mesma coisa ali tem todas as informações porque se eu for falar aqui para você eu vou esquecer de várias coisas porque é muita informação para falar do que tem e do que não tem ali dentro do do curso ok acessa lá e se você tiver alguma dúvida é só mandar um e-mail para a gente tá charles arroba charles desenhos realistas.com.br na pergunta do Juninho ele percebe diferentes texturas das espuminhas uns mais macios que outros qual a característica ideal na espuminha mais macio mais macio porém o mais macio você também tem um pouco de dificuldade de precisão então aí você tem que estar trabalhando por exemplo uma solução que eu achei foi o pincel de silicone pincel de silicone ele se assemelha muito ao esfuminho tá ele se assemelha muito ao esfuminho e eu consigo precisão com ele porque ele é muito fino e rígido e ao mesmo tempo macio então eu consigo fazer partes bem precisas com ele e o esfuminho mais macio eu uso em regiões um pouco maiores que eu não preciso de tanta precisão assim Fábio perguntando Fábio Maia quando você vai fazendo desenho com caneta esferográfica ah Fábio eu não curto muito não eu acho legal a técnica admiro quem faz e tal mas minha vida é um corre velho não dá nem tempo de eu ficar testando novas técnicas aí já tem muito projeto pela frente aí dentro do universo do grafite então não dá para testar quem sabe quando eu me aposentar aí eu aí eu me arrisco em outra técnica uma pergunta do Paulo Henrique quando você aliás como você começou o desenho eu comecei através de encomendas Paulo eu comecei a desenhar meio que por hobby brincadeira e tal e mostrava para a galera na escola aí fiz o desenho da namorada de um amigo e tal que ele queria dar de presente para ela eu fiz ele mostrou na classe todo mundo curtiu aí daqui a pouco um veio ficou sabendo que eu desenhava pediu para desenhar a namorada também aí eu cobrei lá um valor simbólico mesmo só para só para não trabalhar de graça e aí começou a aparecer cara começou a aparecer e eu comecei a pegar confiança porque a galera tudo falava que o trabalho era bom e tal e aí comecei a desenhar um monte de gente na escola dentre os alunos mesmo eu comecei a pegar várias encomendas até mesmo de professores e na escola mesmo segundo grau e aí foi me dando coragem para mostrar o meu trabalho e aí fui mostrando o meu trabalho de porta em porta oferecendo para as pessoas as pessoas pediam eu ia lá pegava foto desenhava entregava o desenho recebia por aquilo e assim eu fui desenvolvendo e aí depois eu fui cansando de andar de porta em porta e fiquei parado desenhando num lugar no centro de Campinas e o pessoal vinha trazendo as fotografias para eu desenhar então foi mais de acho que uns nove, dez anos desse jeito até começar a dar aula e depois comecei a dar aula e revezava as duas coisas encomendas e aulas até que acabou ficando só com aulas depois de aulas veio DVDs também DVDs depois DVDs o curso virtual e assim nós estamos até hoje mais de 20 anos faz uma pergunta do Isla Douglas depois de pronto o desenho como você edita a foto para melhorar a prioridade da imagem edita a foto do desenho ele quer dizer provavelmente o Isla quando eu escaneio eu praticamente não não edito a imagem eu só recorto ela mesmo no tamanho do desenho certinho para tirar as rebarbas e posto dificilmente a não ser que saia algum brilho do grafite no scanner que mesmo com o fixador não conseguiu disfarçar aí eu vou lá e disfarço aquela parte que ficou brilhante só para cobrir o brilho mesmo mas quanto a contraste brilho do desenho texturas granulado coisas assim eu não mexo em nada não eu só escaneio no modo colorido fotografia colorido na pergunta de skywalker recurso para iniciantes já dá direito ao participar do grupo do facebook sim sim skywalker é dá com certeza você tem você tem o grupo lá onde você vai receber suporte não é só um grupo de participação não é um grupo para você postar seus trabalhos lá e ser avaliado inclusive o diferencial do curso nosso é exatamente essa oportunidade de ser avaliado entendeu porque isso melhora muito o seu aprendizado a sua capacidade de desenvolvimento que você apresenta exposta a uma avaliação é muito é muito melhor é muito mais rápida é muito mais precisa né do que você simplesmente fazer desenhos aleatórios sem sem ter uma orientação né porque você usar uma técnica sem ter uma direção certa você pode estar praticando de forma errada e não chega em lugar nenhum o grafite está quebranto da hora aqui e aí aí o esfuminho feito com papel ofício pois aqui onde moro não acho para comprar nas papelarias uso algodão também você já usou algo assim ô Vinícius eu não gosto de usar algodão no desenho não eu tá não estou falando que é errado estou dizendo que eu já usei para testar e não gostei inclusive na terça-feira que vem vai sair um artigo no blog falando sobre as formas de esfumar um desenho os materiais o que eu já usei como experiência eu estou escrevendo um artigo aí e a gente vai postar no blog falando sobre isso é um material didático que vai ajudar muita gente pergunta do Jardel Rodrigues pelo menos ele já tem vaga para o avançado ele é do básico? não parece que ele não é nenhum curso Jardel tem tem vaga sim cara só tem que ver se o seu o seu trabalho ou o desenho que você já faz tá legal para você já entrar direto no módulo avançado sem passar pelo básico parece que eu lembro do nome dele Jardel do mesmo ah tá se ele já for aluno ele vai postar aí se ele já for aluno ele vai falar e aí perguntando qual a marca do apontador que você usa esse daí Ismael é da é da Dervant Ismael da Dervant ou da marca CIS CIS C de casa I de igreja S de sapo CIS pergunta do Rodolfo Calisto sobre imagens tiradas da internet banco de imagem se pode ter problema de direitos autorais se você comprar a imagem não os bancos de imagem eles vendem imagem né são imagens de fotógrafos que disponibilizaram aquelas imagens ali para serem vendidas então você compra a imagem e você pode usar aquela imagem para qualquer coisa e aí pergunta de como você faz para tirar um decalque grande se você tem uma mesa de luz A4 a mesa de luz minha é sim é A4 ele já está firmando isso né ele já sabe que a minha mesa de luz é A4 a minha mesa de luz é A4 aí o que acontece eu colo o desenho ou melhor eu colo a referência no papel que eu vou desenhar colo atrás no caso da mesa de luz beleza mas eu não colo a minha folha na mesa de luz eu colo uma folha na outra só e na mesa de luz ele fica solto ambos ficam soltos na mesa de luz e aí eu vou arrastando a imagem arrastando o papel em cima da mesa de luz para o lado que eu quero buscando a área iluminada para tirar o traço da região que que eu desejo Uma pergunta do Vinícius Costa ele queria mostrar alguns desenhos dele para saber se entra no curso avançado ou no iniciante Pode me mandar pelo direct lá no Instagram Vinícius me segue lá no Instagram se você ainda não segue Charles Lavezo e me manda no direct tá que eu estou respondendo todos os directs às vezes demora um pouquinho porque tem muita coisa mas estou respondendo tudo lá Bastante guisado aqui que nem sabe porquê Charles mostre pra gente a foto da cor que você está se baseando para fazer esse desenho Aqui tá aqui a imagem que eu estou usando como referência Ok Mário Domingues estou amando o efeito do pincel de silicone Ele já está usando ou ele está amando o do meu desenho? Boa pergunta Legal Esse pincel de silicone é massa Eduardo falando que quer ver os dedos do pé desse pássaro Só quando eu fizer Só quando eu fizer Na próxima live provavelmente eu termino esse desenho aqui Uma pergunta da Marcela Fernandes Charles Como funcionam as aulas no grupo fechado depois de um ano para os alunos que não conseguirem terminar nesse prazo? Tá Marcela aí você tem a opção de pagar um serviço de assinatura e participar de outro grupo Um serviço de assinatura é que você paga por mês você paga 39 reais por mês e fica dentro de um grupo onde você recebe todo o suporte ali o tempo que você quiser se você não quiser mais você fala não quero mais ficar no grupo você cancela a sua assinatura como um serviço de Netflix Spotify tipo isso Falando nisso Charles uma pergunta do Eric Joy se existe a possibilidade de futuramente poder parcelar o curso com boleto Não com boleto não o boleto não tem essa possibilidade porque também o nível de inadimplência ia ser muito grande a gente ia perder muito controle sobre essas coisas então não é possível só mesmo por meio de cartão de crédito que é um meio seguro tanto para quem paga como para quem recebe Uma pergunta um pouco complexa da Isabelle perguntando como tirar boas fotos para quem não pode escanear o desenho Isabelle Isabelle é assim o bom seria você tirar foto na luz do dia você aproveitar a luz do dia porém quando eu falo luz do dia eu não estou dizendo no sol sob a luz do dia você pega uma varanda que tem a claridade do dia você vai lá e coloca o seu desenho de preferência numa posição que não fique de frente para a claridade para que não dê reflexo no grafite ou você tem que pôr ele um pouco de lado para que a claridade não pegue não incida de cara com o desenho e sem flash tirar a foto sem flash aproveitando a claridade do dia se você não tiver uma câmera legal ou usar um celular ou qualquer outra coisa tem que ter uma certa firmeza na mão para não tremer para não ficar aquela imagem borrada desfocada e tudo mas hoje em dia tem muitos recursos não precisa nem ser com uma câmera tão top você tem de repente celulares aí que tira fotos muito boas então é mais questão de iluminação mesmo iluminação do dia de preferência uma pergunta aqui do William Rezende novamente então se no tempo de encomenda se você conseguia viver apenas disso ou tinha outro trabalho por fora como ele chama William na época teve uma época que eu tinha um serviço por fora mas depois eu comecei a me dedicar só mesmo a encomendas só que daí eu buscava muitos caminhos para poder pegar encomenda eu deixava desenhos meus expostos em lugares que eram bem movimentados eu ficava desenhando em restaurantes às vezes eu eu ia lá conversava com o dono do restaurante sabe aquele restaurante que normalmente tem no centro da cidade que a galera sai do banco vem tudo no restaurante para almoçar junto e tal eu pedia um espaço lá eu colocava a mesa assim na entrada do restaurante ou até mesmo uma prancheta colocava um desenho num cavalete ali exposto para chamar atenção e ficava desenhando ali então normalmente a galera que está saindo do serviço que passa ali para almoçar já entrava já via os desenhos já me perguntava e aí tinha a vantagem porque o cara que está vindo do banco ali ou de qualquer outro serviço para almoçar no dia seguinte ele vai lá de novo porque ali é um ponto onde ele vai passar todo dia então às vezes ele vinha ele não tinha uma foto ali na hora mas de repente no dia seguinte ele tinha só que nessa época não tinha nem celular para você ter uma ideia não tinha não tinha essa tecnologia hoje então o cara tinha que ter a foto no papel ali para eu poder fazer hoje em dia não hoje em dia o cara vê ali você e fala quanto você cobra para fazer essa foto aqui ele já mostra ali no celular você fala cobre o tanto ele já te manda pelo whatsapp a foto você já pega metade do valor ali adiantado porque no dia seguinte você vai estar ali desenhando marca a data para entregar e começa a pegar um monte de encomendos fácil demais fácil demais quem dera que na época que eu desenhasse tivesse pelo menos celular então cabe a você estar no lugar certo expondo entendeu não exponha em lugares onde dá um público muito simples porque às vezes um público simples não valoriza a arte por ignorância mesmo por falta de conhecimentos né e acaba achando o seu trabalho caro então exponha em lugares onde tem uma frequência de pessoas num nível legal uma galera que você sabe que vai curtir uma galera que tem grana que trabalha entendeu então às vezes você ficar numa praça num calçadão você só vai pegar um povão passando ali você só vai passar raiva ao invés de pegar pegar serviço mas eu vivia de encomenda muitos anos sim uma pergunta também falando de encomenda Fernando Souza Fernando Santos quando a imagem não tá boa se você quando você faz em comendas se você faz exatamente como vê ou você melhorava a imagem melhorava textura não aplicar texturas não porque isso aí já é mais complexo se você vai aplicar textura numa pele você tem que ter certeza do tipo de textura que tá ali e se você não tá vendo na fotografia é meio complicado você inventar uma textura ali onde não tem você acabar envelhecendo a pele da pessoa e dar uma sensação ruim no desenho então na dúvida ao invés de inventar é melhor você fazer o que tá vendo agora se dá pra melhorar em relação a contraste ao brilho se dá pra melhorar alguns detalhes que você vê que não ficou legal na foto mas isso tudo tá ligado a sua experiência com o desenho e com encomendas mas eu sempre procurava melhorar um pouco sim em relação àquilo que eu tava vendo pergunta da Jéssica será que o Samuel tá rindo? o pessoal tá dizendo que eu tô tá rindo do que? das perguntas? a Bruna Vilela a Bruna já mandou bastante coisa aí pra mim é a primeira pergunta dela? Bruna Vilela? é a primeira pergunta acho infantilidade criticar alguém por pura falta do que fazer se estão aqui pra arrumar treta é melhor ignorar já que não dá pra expulsar bom, não sei a galera que não tem nada o que falar deixa 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 falar eu tô respondendo aqui o que importa vamos lá e por isso o Samuel tá aqui também pra ler só o que importa e passar pra gente não ficar perdendo tempo com com bobeira e aí para não para não para não Jorge, você já fez alguma exposição em alguma galeria de arte? Jorge, não não, nunca fiz em galeria propriamente dita não já deixei quadros expostos em lojas de moldura que na época eu fazia parceria pra poder pegar encomendas e tal mas galeria não porque a quantidade de desenhos e os estilos de desenhos que eu fazia era com fim mais comercial pra pegar encomendas e não propriamente pra decorar uma casa por exemplo pra eu poder fazer uma exposição mais temática e tal era até uma ideia mas nunca consegui colocar ela em prática uma pergunta do Renato Charles, o que é decalque? bicho é uma pergunta básica ele fala? não, não Renato decalque cara tem algum vídeo no youtube? não tem? tem cara decalque é uma folha toda grafitada assim de forma bem simplista vou explicar pra você imagina um papel carbono você pega um o papel carbono ele serve pra que? você coloca ele atrás de uma folha você risca lá e ele sai na folha de baixo é mais ou menos isso só que ao invés de eu usar um papel carbono eu pego um papel sulfite grafito todo ele com um lápis sei lá 2B e aí ele fica todo cheio de grafite atrás ou numa das faces dele e aí eu coloco aquela face de grafite aquela face grafitada sobre a folha que eu quero desenhar coloco a referência por cima e começo a traçar a hora que eu começo a traçar o desenho vai sair embaixo exatamente como funciona um papel carbono aí você pode me perguntar mas então por que você não usa um papel carbono ao invés de grafitar uma folha de papel sulfite porque o carbono ele não apaga e ele é muito preto também e aí você acaba estragando a folha onde você vai desenhar então eu grafito porque o grafite ele se perde junto ao sombreamento que depois eu vou fazer uma pergunta da Bruna Vilela quais os números dos pincéis que você mais usa? Bruna meus pincéis os números já desapareceram tudo e eu não lembro de cabeça mas eu acredito que é 2, 4 e 6 2, 4 e 6 um mais fino um médio e um mais largo pergunta do Wilkiner se as imagens do banco de imagens se são caras para comprar não são baratinhas não cara mas tem uns pacotes assim que você você paga por um sei lá tipo sei lá 100 reais só que você tem o direito a fazer 5 downloads de imagem só que são 5 downloads cara tipo você tem que tomar cuidado para não gastar o seu download com uma imagem que depois você se arrependa entendeu fez os 5 já era e você tem um prazo tipo de um ano para usar aquele crédito de 5 imagens então eu já fiz isso várias vezes eu baixo uma imagem quando eu tenho certeza que eu vou desenhar eu baixo ela dá para você baixar uma amostra dela que vem com uma marca d'água em cima né e aí se você gosta fala pô vou fazer esse desenho aqui aí você compra aquela imagem ou baixa ela né e usa seu crédito uma pergunta do Isla Douglas qual é o melhor lugar para expor desenhos na internet aí não tem cara aí qualquer meio de comunicação aí na internet você pode pôr né depende depende onde está a sua audiência maior onde está o público que você quer atingir né se você já é conhecido no facebook ou alguma rede social eu ponho por exemplo eu não tenho nem pinterest né quer dizer eu tenho mas eu não alimento lá com imagens mas eu uso mais facebook instagram né e vou postando aí mas aí é muito relativo cara flick flick lá do yahoo enfim tem n devianart é bem legal para você expor seu trabalho também assim a nível mundial para o galera conhecer seu trabalho enfim isso aí tem muita coisa eu até nem sou muito indicado para falar porque eu não sou muito assim inteirado do assunto de redes o Vinícius costas dizendo que já enviou as fotos do desenho no seu direct para saber se ele é iniciante ou amassado massa legal Vinícius só tem um pouquinho de paciência que eu te respondo às vezes hoje ainda eu te respondo Charles e Samuel quais são os artistas que vocês estão curtindo os trabalhos no momento deixa eu apagar essa luz aqui para ver se melhora não acho que não deixa eu ver aí porque estava dando um brilho ali do ah quais os artistas cara é quem perguntou isso Fábio Fábio é difícil falar cara porque tem muitos artistas e até um tempo atrás eu eu defendia com unhas e dentes assim o trabalho do Dzimirsky mas de repente você entra assim no Instagram da vida e por exemplo você vê o cara que você nunca ouviu falar o cara nem seguidor não tem assim tem sei lá mil seguidores e o cara faz um trabalho monstro então é muito difícil falar cara hoje em dia a gente vive uma era aí que está pipocando artistas talentosos todo dia um novo aparece e o cara é novo nas redes mas o cara já é velho na arte e no talento então assim eu não tenho um de preferência não tem vários é só você entrar no meu Instagram lá e ver quem eu sigo que você vai ver os que eu mais curto agora a galera vai entrar lá vai ver todo mundo que eu sigo e aí manda ver aí nas perguntas mano Charles ou Samuel quando alguém plagia o trabalho de você e divulga na net qual procedimento a ser tomado nenhum Jéssica deixa pra lá vira nada essa galera não vai longe não Charles quais as marcas de grafite você indica Stadler Bruno eu uso mais Stadler e Carandache quando a Maíra vai participar de uma live com você e o Samuel é boa pergunta boa pergunta é que a Maíra ela mora no Paraná ela não mora aqui o Samuel mora aqui na minha cidade então fica mais fácil mas eu vou eu vou intimar a Maíra logo logo ela vai vir me visitar aqui aí a gente vai fazer uma live ela vai participar sim já tô falando sem ela saber e aí deixa a peteca cair não a possibilidade de fazer um desenho igual a você sem decalque claro claro sim Daniel dá sim depende do que você vai desenhar por exemplo essa coruja já seria mais fácil você desenhar sem decalque só olhando mas faça sim porque não tem uma fisionomia não tem uma cara é diferente de rosto agora um rosto eu já acho mais difícil você fazer a mão livre não tô dizendo que não dá tem artista aí que faz absurdo não tô falando que não dá tô falando que eu não faço mas dá Daniel Ferreira perguntando se tem problema usar o lápis HB ou 2H se ele não tem o H HB ou 2H não é tudo questão de testar cara tudo questão de testar você tem que testar ali no papel passar ver se você tá conseguindo o resultado que você quer não existe uma regra pro lápis ó aqui você tem que fazer com H aqui você já não pode usar H aqui você tem que usar o HB não existe uma regra existe uma adaptação de material ali que você vai buscando aquilo que você quer usar de acordo com aquilo de acordo com o resultado que você quer alcançar uma pergunta do Joseph Santos Charles eu gostaria de saber qual é a sua dica para quem está começando o seu curso virtual o Joseph é o que teve o AVC? não não? é uma dica como é que é? para quem está começando o seu curso virtual para quem está começando paciência paciência que se você é um cara que já desenha há bastante tempo você vai desenvolver rapidão se você é uma pessoa que não tem muito tempo que desenha ou está se aventurando agora você vai ter que ter paciência fazer os exercícios um de cada vez postar mandar no grupo se submeter as avaliações e ir buscando desenhar sempre não desenhando somente aquilo que o curso te fala mas também por fora você ir elaborando seus desenhos para você ir pegando intimidade com a técnica com o conhecimento com os materiais enfim você ir desenvolvendo a sua sua forma de trabalhar mesmo outra pergunta de site para comprar material de desenho vou pôr aqui novamente o link tá site para comprar material de desenho eu indico a companhia do papel companhia do papel o projetista o projetista .com.br também é outra é outra parceira nossa também as ideias do Bruno Charles você tem que botar esse monstro que está narrando para você para desenhar com você logo ele vai estar fazendo live também pode mandar um olá para Patos Ivanildo Félix eu? é olá Ivanildo e aí e aí vai lendo tudo que dá para combinar com decarbônia com carbão e grafite já no esboa dá dá sim inclusive eu tenho uma videoaula onde eu mostro isso que é aquela videoaula onde eu desenho o Lebron James o link dessa videoaula também está aí na descrição desse vídeo só lembrando que o grafite ou melhor o carvão ele não pega em cima do grafite então você tem que o carbone enfim não pega em cima do grafite a pergunta do Nicolas o silencial do silicone não achou lugar em algum indicaria em algum lugar companhia do papel tem só que aí ele vai ter que comprar um tipo um estojinho que já vem um cinco desse com pontas diferentes mas não vem de avulso às vezes na casa da arte pode ser que tenha avulso todos é massa demais desenho muito sou muito fã do seu trabalho não aguento esses comentários porque os comentários estão muito ruins tem uma trechinha de dois caras ali não dá para bloquear eles bloqueia e aí vamos lá Charles você gosta do Nicolas gosto ele é legal gostei muito Torres mim desenha a Jéssica mim desenhou se o desenho não está ficando bom no começo é melhor rasgar o papel ou continuar e ver o resultado final continuar e ver o resultado final Bruna quais canetas borrachas você usa da Tombow 2.3 e 3.8 o seu Samuel conhece minha arte por isso valeu também faço realismo legal Jorge Abreu Vladimir pela quarta vez como faço para comprar o suporte você já é aluno Vladimir se você já é aluno entre em contato com a gente pelos canais de comunicação do aluno a Jéssica Charles é demais Nicolas Arroyo boa Charles a Jéssica desenha demais estou tentando fazer ela me desenhar mas está difícil perguntando qual o melhor bloco de desenho da canção Carlos Crowsley da canção eu não manjo muito eu usava o escolar mas não indico não porque se você quer desenhar uma coisa mais elaborada apesar de que estou meio suspeito para falar eu usaria o escolar também mas é da canção não sei não sei te dizer não você sabe de alguns é o escolar mesmo 140 gramas é a música do canção eu mais gostei de usar é vou afirmar um comentário aqui do Ali para quem está começando é indicado também ler o ebook do Charles princípios básicos do desenho boa ali boa bom lembrete aí você deixou muita gente vai acompanhando e nunca nem leu o ebook não sabe nem sabe qual que é o conteúdo do ebook aliás tem alunos do curso que nunca leu o ebook se o desenho não está ficando bom no começo é melhor rasgar o papel ou continuar e ver o resultado final é eu respondi essa desenhar e ver o resultado final porque vai rasgar e jogar fora não sei que está muito ruim você fez tudo errado aí joga fora começa outro mas do contrário não se eu chegar no nível de locutor de rádio na madrugada você me contato vai trabalhar para você mas aí você tem que desenhar também desenhar se for só locutor não vira você poderia fazer uma promoção quando chegar a 100 mil inscritos do curso 100 mil inscritos aqui no no youtube você diz se for dá 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 pra fazer algo legal sim dá pra fazer algo legal de promoção de de algum módulo do curso dá pra fazer alguma coisa aqui a Bruna perguntando se vai enrolar o pão de queijo no seu estúdio só demorou Bruna é só trazer só trazer só que você só está você só está me assanhando com esse negócio de pão de queijo aí quero ver você vai vir trazer eu li o ebook mas não consigo desenvolver a percepção de manchas mas quantos desenhos você fez já de percepção de manchas o que que você tentou desenhar de percepção de manchas pra você tá dizendo que você não conseguiu desenvolver tem algum desenho se tiver me manda pelo direct pra eu ver eu tô falando do direct aqui mas não é pra todo mundo sair me mandando desenho sem ter falado nada que não viu a galera às vezes nem troca ideia nem nada aí chega lá avalia aí meu desenho o direct lá não é pra avaliar desenho de ninguém é só pra galera que tá interessada em comprar o curso e de repente tá na dúvida fala pô eu não sei se eu compro o avançado ou o básico dá uma olhada aí no desenho pra mim o que que você acha aí eu vou e respondo agora tem gente que manda lá e fala pô avalia meu desenho eu não avalio não avaliação é só pros alunos dentro do grupo fechado de alunos Carlos o Vladimir que perguntou um outro comentário sobre o suporte ele não é aluno o Vladimir ah tá então você não pode comprar o suporte o Vladimir o suporte é só pra quem já é aluno e venceu o prazo de suporte e aí ele pode comprar tipo assinar mais um período pra receber o suporte canção layout 180 tem bastante aluno que usa né é mas depois não é boa não segundo alguns alunos do curso que usam não tem tido uma experiência legal mas alguns conseguem alguns conseguem mas aí vai dar adaptação de cada um então de repente vale a pena você tentar se você já desenha e tal não custa tentar galera falta nove minutos pras dez e já já eu tô saindo fora aqui e aí na quinta-feira a gente volta e eu gostaria que vocês deixassem algum comentário de um assunto que seja relevante pra gente tratar na quinta-feira na primeira meia hora da live antes da live começar antes do começar a desenhar eu vou tratar de determinado assunto de preferência algo que precisa ser explicado pra melhorar a compreensão de quem já desenha até mesmo de quem já faz o curso e de repente não encontrou ali dentro do curso um vídeo explicando sobre determinada coisa e quer saber só não só não posta aí tipo fala sobre textura de pele eu até posso falar mas é meio complicado você aprender comigo falando somente Jéssica Silva Jéssica Ramos a Bruna eu acabei de falar de textura de pele ela já postou ali textura de pele caca droga foi mal o certificado será disponibilizado o seu aluno passar por todo o tempo de suporte do curso a Jéssica não é pelo tempo de suporte é pela é pela evolução apresentada e pelos exercícios feitos então por exemplo se você não faz os exercícios você não posta lá no grupo mesmo que você teve uma evolução mas você não teve uma participação ativa é difícil dar um certificado sem ter uma participação entende é como você ir na escola pegar só algumas coisas não fazer as provas e depois você quer o diploma entende apesar de que o certificado é muito simbólico é apenas confirmando a sua participação ativa no grupo de suporte mas não a gente não dá o suporte assim não dá o certificado assim o problema do Leonardo Lovato ah o Leonardo o Leonardo passa o Leonardo é lá conterrâneo da Jéssica você já teve problemas com imagens pegadas no grupo já já tive problema sim Leonardo inclusive eu tive problema com aquele fotógrafo que é bem famosão que todo mundo faz desenhos das imagens dele que é o Lee Jeffries ele faz uns mindingos uns velhos e tal uma galera feia ele só faz gente feia umas imagens bem cabulosas só que muito bom ele é um fotógrafo monstro só que é um cara mala pra caramba e ele pegou um desenho meu e falou um monte de mim falou que eu tava roubando imagem e tudo mais então já me deu problema sim então eu indico que você fale com o fotógrafo independente se o cara for gringo ou não manda uma mensagem falando que você é desenhista mostra um trabalho seu que você tava com vontade de fazer um trabalho dele e dá os créditos da imagem pra ele tipo ó faço o desenho aqui da sua foto e eu falo o seu nome lá na minha postagem que eu peguei a imagem sua normalmente eles deixam normalmente deixam ainda não aconteceu o único mala que não deixou foi esse Lee Jeffries aí xarope do resto normal vou perguntar para o Lantivela Charles Maduro eu tenho vontade de dar aulas fazendo o curso completo já é possível dar aulas? não não é um pré-requisito pra você dar aula fazer o curso completo um pré-requisito pra você dar aula é você ter um trabalho bom e uma didática legal pra você conseguir ensinar aquilo que você faz então o curso pode te dar um um auxílio o curso pode te dar uma base pra você ir criando uma metodologia sua você vai criando uma didática sua você vai pegando experiência naquilo que você está fazendo você vai desenvolvendo o seu desenho a habilidade do seu desenho no seu desenho e isso pode te auxiliar mas o curso não vai te dar um pré-requisito pra você dar aulas outra pergunta daquela que você vai responder o povo lá de mim sobre se a pessoa pode comprar apenas o suporte e não o curso de avaliação dos professores o suporte é só pra alunos é só pra quem já é aluno e não conseguiu fazer ou participar do suporte pelo tempo de um ano de repente ainda ficou faltando desenho pra ele fazer ele queria continuar recebendo suporte ou de repente ele fez todos já terminou o curso mas ele quer continuar recebendo suporte nos desenhos que ele faz então ele pode comprar comprar não assinar um serviço de suporte um serviço de assinatura que oferece suporte nos desenhos que ele faz você comentou pela hora sobre postar desenhos no instagram o seu direct o Isa tá perguntando se pode enviar um desenho pra você dar dicas não pra dar dicas não pra dar dicas é só pra quem é aluno infelizmente tem que ser assim porque eu vivo disso entendeu a gente oferece o curso várias aulas e a oportunidade de você fazer aula agora no caso de você mandar só pra mim pra eu dar dicas pra você não rola Sara Camargo indica algum livro pra desenho pra melhorar a técnica ah Sara é assim tem aquele livro da Beth Edwards lá desenhando com o lado direito do cérebro mas ó sinceramente não não indico nada até porque eu não conheço eu leio muito a respeito assim do que diz por exemplo desenvolvimento de qualquer habilidade entende alguma coisa que envolva criatividade que envolva foco que envolva persistência que envolva assim o próprio desenvolvimento o próprio desenvolvimento pessoal como em busca de aprendizado de outras coisas como que o cérebro funciona no desenvolvimento de uma habilidade enfim eu leio essas coisas agora propriamente de desenho eu não saberia te dizer não leio o meu ebook Roberto Macedo perguntando se o papel lá na bris que eu estou dizendo se é ruim pra fazer rosto de bebê não não ele é bem liso inclusive é bem é legal é legal de você trabalhar com ele ele é difícil pra você conseguir tons escuros mas isso no caso de fazer tons escuros mas do contrário é é tranquilo acho que dá pra usar sim vai dar dez horas já mais duas perguntas aí não pode ver melhor papel creme ou branco pra desenho aí vai de gosto cara eu gosto do branco legal é na verdade você comprou uma videoaula você não comprou um curso viu Isla é só uma videoaula o curso ele é mais complexo são várias videoaulas ah tá entendi legal bom eu vou voltar a câmera aí pra mim pra poder encerrar despedir de vocês aí e na na quinta-feira provavelmente eu vou terminar esse desenho e vou falar um pouco sobre a criação de desenhos pra tatuagens tá teve os comentários aí tudo mas me veio essa ideia aí agora apesar de eu vou ler os comentários depois e mas eu vou falar um pouco sobre a elaboração de desenhos voltados pra tatuagem como que de repente esse universo funciona como que eu lancei meu primeiro livro voltados pra tatuagem como que eu vendi esses livros né eu lancei esse livro em Madrid vendi esses livros lá vendi 160 livros no lançamento em Madrid o que pra mim representou bastante coisa numa convenção de tatuagem considerando que eu vendi tudo em euro ali né deu pra fazer uma grana legal e coisa que eu nunca imaginava então vou dar algumas dicas aí de como que você pode elaborar alguns desenhos voltado pra série de tatuagem e de repente fazer uma grana com isso com toda com tanta convenção de tatuagem que tem acontecido por aí beleza vamos voltar a câmera aqui tá tá ver se tem um livro aí fácil acho que tem em cima da mesa lá da sala ali então galera como eu tava falando vou encerrar a live mas aí na quinta-feira eu vou tá falando sobre a criação de desenhos pra tatuagem né eu lancei esse livro aqui ó no ano passado ou 2015 acho nem lembro mas eu lancei ele em Madrid né e vendi vários livros desse e tem algumas unidades ainda mas não tô vendendo aqui eu só tô vendendo pelo só em convenções só quando eu tô em convenções é um livro que tem vários desenhos voltados pra tatu né e aí eu vou falar um pouco disso sobre esse lance de você criar desenhos né criar desenhos inclusive eu vou dar uma estilizada nessa coruja aqui voltado pensando já numa série de tatuagem tá aqui eu tô fazendo num tamanho A3 então eu fiz num pedaço do desenho do papel e vou continuar outros desenhos aqui os quais também eu vou gravar aqui em outras lives pra gente ir batendo um papo se você tiver fim de adquirir vídeo-aulas cursos enfim é só clicar no link na descrição do vídeo e lembrando que quinta-feira às 20 horas a gente vai tá aqui esse tema vai ser bem interessante pra você que pensa de repente em viver do desenho e quer saber como que funciona esse lance de criar um desenho voltado pra tatuagem quais são os desenhos que tá seguindo uma tendência aí que são mais comerciais enfim a Bruna tá dizendo onde compra o seu livro depois entra em contato comigo pelo direct e a gente vê como que faz beleza e a gente se vê aí na quinta-feira algo a dizer aí Samuel? não, tranquilo até mais boa noite pessoal valeu galera obrigado por acompanhar aí agora pode ir assistir a novela até mais amém amém Obrigado.